O imóvel está vazio não é de hoje. Pensado para ser um restaurante popular, é por enquanto apenas um dos prédios que preocupam a atual gestão. Meu objetivo é eliminar o elefante branco e de fato colocar para funcionar e principalmente cumprir o papel social desse equipamento. O projeto do restaurante popular foi aprovado em 2010. Na época, entre aquisição de terreno, obras e compra de equipamentos, o investimento foi de cerca de 2 milhões de reais pelo Ministério da Cidadania. Só que ao longo dos anos o prédio nunca foi ocupado e o projeto ainda está pendente no governo federal. Hoje, nesse momento, a gente vai voltar as tratativas com o Ministério da Cidadania, onde elas pararam no final do ano passado, para ver que avanço a gente vai ter, o que o Ministério, dentro desse objeto do restaurante popular, permite que o município faça. O projeto original foi pensado para ser no centro de Uberaba. Após estudos, o local foi definido no bairro Leblon. No ano passado, o então prefeito Paulo Pial tentou mudar a finalidade do imóvel, deixando de ser um restaurante popular para ser um centro de processamento de alimentos. A justificativa foi que 85 unidades do programa Restaurante Popular não se concretizaram no país. Por isso, não valeria o investimento em Uberaba. Foi quando o pedido de transformação foi enviado ao Ministério da Cidadania. De acordo com a secretária, apenas após uma reunião com a pasta do governo federal, será possível ter uma resposta do que poderá funcionar no imóvel. E é a partir disso que vão surgir as novas tratativas do que a gente vai poder trazer para a população com o restaurante a esse projeto. Os equipamentos que foram adquiridos para o restaurante estão guardados, alguns sendo usados em outros setores municipais. Sem uma definição sobre o que será o espaço, a prefeita Elisa Araújo espera que o lado social do projeto seja cumprido ao dar acesso a refeições e alimentos à população mais carente de Uberaba. E já estuda a possibilidade sobre como seria a gestão e os gastos para a manutenção do projeto, caso ele um dia saia do papel. Nós não temos uma verba específica para a manutenção do restaurante popular. Então, estamos estudando uma viabilidade financeira também para operar esse restaurante. O ideal seria que realmente o município fizesse a gestão, fizesse uma fiscalização e uma operação fosse terceirizada, ou se fosse uma operação de fato que não trouxesse tantos gastos.